Oi, galerinha, gostei de ver o pessoal se desempenhou muito bem na agilidade. Vamos ver se mandaram bem também no conteúdo. Página 11, questão 19. Observe a figura abaixo e faça o que se pede. Os segmentos AB e HJ são paralelos. Essa afirmação é verdadeira? AB e HJ. Bom, se tu fosse continuar aqueles desenhos, eles até poderiam não parecer paralelos. Mas no telhado de uma casa, a gente tem a noção de que não faz sentido ir fechando ou ir abrindo. É uma cabana, é uma casa. Então a gente tem que supor que tanto BC quanto JF são paralelos, assim como AB e HJ. E o da apostila, mesmo que tu prolongasse as regras, elas estariam paralelas. Foi desenhado no computador bonitinho, não foi meu idioma de como eu fiz. Então, sim, verdadeira. Depois, letra B. F, HJ não formam um plano. Certo ou errado? F, H e J. Sim, esses caras ali não dá pra imaginar um plano ali, que é aquele triângulo ali estendido para os lados, já que o plano é infinito, né? Outra coisa, galera, ó. Mesmo que eu falasse o seguinte, ó. I que está lá atrás. F e D. Não parecem se formar um plano, porque F e D estão nesse plano aqui. Não é? O I está lá atrás. Mas, por quaisquer três pontos do mundo, eu sempre posso passar um plano. Por quaisquer três pontos do mundo, eu sempre posso passar um plano. Assim como por qualquer dois pontos do mundo, eu sempre posso passar uma. Por isso que tripé tem três pés, porque ele nunca fica bamba. Impossível ele ficar bamba. Eu posso quebrar uma perna dele, ele vai continuar não ficando bamba. Tu nunca na tua vida vai ver uma mesa de três pés bamba. Porque isso é impossível. Porque por três pontos, passa um plano. Sempre passa um plano. Depois eu vou te provar no final da aula com o tripé. Mas, ó. Esses meus dedos aqui, ó. Encaixam a apostila perfeitamente nos três. E mesmo que eu mexa a posição deles, eu sempre vou encostar a apostila nos três. Não interessa a posição que eu deixe eles. A apostila sempre vai bater nos três. Não interessa a posição. Três pontos sempre vai bater no plano. Então, na verdade, qualquer três pontos do mundo, sempre vai dar para passar um plano por eles. Beleza? Então, tu vê, né? Era uma pegadinha ali. Até que ele foi querido, né? Porque ele colocou os três pontos numa região que já estava conectada por um plano, né? Aí ficou fácil de visualizar. Mas, se eu quiser pegar aquele ponto lá, aquele ali e aquele lá e passar um plano pelos três, ó. Eu posso. Aliás, então ficou fácil esse plano aqui, ó. Que sai lá daquele risco lá e vem, vem, vem fatiando aquele ponto ali, né? Então, eu sempre posso imaginar um plano passando por três pontos, certo? Qual é a desvantagem da mesa de três pés? Que se alguém fosse apoiar na bordinha dela, aí ela pode tombar, né? Muito mais do que uma mesa com quatro pés bem afastados, um em cada canto. O cara pode sentar no cantinho da mesa, a mesa não vai tombar. Porém, a mesa de cua, né? Duvido que tu nunca tenha ido no restaurante, na hora que vai começar a comer, a mesa tá bamba, tem que dobrar uns guardanapos, colocar no pezinho pra poder comer, né? Claro que não é aquele restaurante, né? Mas, claro, calma que tá aí se estudando. Que a pouco tu vai poder ir naquele top daquele restaurante, aí a mesa não fica da... Nunca, bamba. Nunca. Nunca. Galerinha, se tem que eu já fui num casamento uma vez, chiquei, e tivemos que mandar trocar a mesa. Porque além de bamba, começou a cair água, eu agotei. No casamento, chiquei, imagina que os grifinos lá, tudo, perequetado no champanhe, e tiveram que sair da mesa. Não tem jeito. Galerinha! Sim ou não? Agora, não formam um plano, certo ou errado? Errado. Absurdo. Qualquer três pontos do mundo formam um plano. Qualquer três pontos são sempre co... Planares. Escreva quatro retas concorrentes no ponto C. Retas não, porque eu queria que dar nome pra elas e prolongar, né? Vamos escrever quatro segmentos que passam no ponto C e são concorrentes e se cruzam. AC. AC, com certeza, aquela linha lá de trás. BC também, concordo. FC, concordo. DC, né? Concorda? Esse aqui também, BC. Ou CD vai ficar mais legal. Pronto. Letra D. A, EH e E e F não são retas reversas. Certo ou errado? A e H. Aqui é o A e H. Seria o equivalente, por exemplo, àquela linha aí. E depois ele tá falando do E e F. Onde é que tá o E e F? Aqui. Seria aquilo lá, né? Certo? Realmente, aquela reta que vai pra cima e vai pra baixo infinitamente, jamais vai se encontrar com essa que vai pra frente e que vai pra trás infinitamente. Concorda comigo? Então, realmente, elas são reversas. Ele falou aqui. Não. Bovão. Errado. Show de bola. Pessoal, olha só. Sabe que eu sou um cara meio viajão, né? Eu pedi pra tu trazer o compasso, mas na hora que eu olhei, o que a gente ia primeiro precisar é o transferidor. Aí não tem problema. Porque a ordem dos fatores? Não. Muito bem. Então, tu vê que legal. Eu vou bater um papo com vocês sobre o conteúdo que tá lá na frente, sobre triângulos. Pra que a gente já possa hoje mesmo usar um pouquinho os nossos compasso. Porque a gente não trouxe o transferidor. Não pediu o transferidor. Ó, o amigo já tá com o transferidor bem ali. Ele já percebeu que uma hora ele ia precisar do transferidor. Mas não há de ser nada, porque a gente vai ter que estudar a postiva toda mesmo. Olha que legal que eu tenho pra te mostrar. O que é mediatriz? É uma reta que passa pelo mundo médio de um segmento de reta, cortando ele bem no meio. Mediatriz. Legal. Tem um outro tipo de reta que eu até não resisti no final da aula, mas não tem também, né? Que ela não divide o tamanho ao meio. Ela divide outra coisa ao meio. O ângulo. O ângulo. Então, aqui eu tenho um segmento de reta AB. Aqui eu tenho outro segmento de reta AC. Entre eles eu tenho um ângulo. Se nós quiséssemos medir este ângulo, a gente poderia usar o transferidor, como o amigo trouxe. E eu vou te ensinar a medir um transferidor, até porque seria... Eu deveria ter pedido primeiro o transferidor e depois o compasso. Na verdade, os dois eu ia precisar mesmo. Mas, como eu trouxe só o compasso, pedi pra vocês trazerem só o compasso, antes de te ensinar a medir o ângulo, eu vou te ensinar a dividir ele por dois. Ou seja, eu vou te mostrar como é que se traça uma bicetriz, pra quem tá ligado. É isso aí, bicetriz. Pega o compasso. Abre um tamanho qualquer. Bota a ponta seca lá no vértice do ângulo. Tu lembra que isso aqui é o vértice do ângulo? Vértice. E esses aqui, ó, são os lados. Esse é um lado. E esse aqui é o outro lado. O mais interessante, galera, é que o ângulo, que é essa região, né, entre dois segmentos de reta, mesmo que eu meça ele aqui, ou meça ele aqui, ele dá o mesmo valor. Porque não é a distância entre as retas que o ângulo mede, ele mede a apertura entre as retas. Então, este ângulo é um ângulo fixo. Não importa se ele foi medido próximo do vértice ou lá, no infinito, longe do vértice. É o mesmo ângulo. Estranho isso, né? É desconfortável, né? Mas é fato. Mesmo ângulo. O arco mudou. O arco mudou. Ficou maior o arco. Mas o ângulo é o mesmo. Olha só. Pegasse o teu compasso, abrisse ele num tamanho qualquer. Não pode ser minúsculo, senão não vai conseguir trabalhar. Faz o marco. Viu? Bem simples, né? Pega esse compasso nesse mesmo tamanho, ou até que outro tamanho, não tem problema. E faz mais dois arquinhos, ó. Botando a ponta seca ali, ó. Um, dois. Aonde esses arcos se encontraram é que tu vai traçar a biciclice. Pega a régua, encaixa a régua bem bonita ali nos dois pontos e traça a régua. Beleza? Não faça a mão livre. Eu fiz a mão livre porque eu não posso mais desmontar o palco mesmo. Repito mais uma vez o procedimento. É um procedimento bem simples. Lá estão os segmentos. Eu quero determinar a biciclice. Pega o compasso, ponta seca no vértice, um arco. Consegues enxergar que esse arco interceptou os lados do ângulo em dois pontos? Esses são os pontos que tu vai usar. Se tu mexeu o compasso nesse primeiro arco para os dois últimos, não tem problema. Se tu mudou o tamanho do compasso, não tem problema. Mas nesse último passo, nesse último passo que tu marca uma, duas vezes, nessa hora o compasso tem que estar com a mesma abertura. Porque, claro, se tivesse com aberturas diferentes, o ponto ia ficar ou mais para a esquerda, ou mais para a direita, e tem que ficar bem no meio do ângulo. Por isso que essa reta agora que sai do próprio vértice do ângulo, até aquele ponto de encontro, é chamada de biciclice. Duas retas importantes e famosas que conhecesse nas últimas aulas. A mediatriz, que passa pelo ponto médio, fazendo 90 graus. É importante lembrar, a mediatriz nunca passa assim de lado. Ela sempre passa 90 graus. E agora pensa esse outro, a mediatriz. Que passa no meio também, mas não é no meio da reta, né? É no meio do ângulo. A bris e a tris. Estou errada, né? Sim, obrigado. Tem mais? Tem mais duas coisas importantes a gente aprender. Duas retas importantes a gente aprender. Só que essas outras duas retas importantes, elas são retas que estão dentro do triângulo. Inclusive, essas outras retas que eu também te mostrar, a mediatriz, aliás, a mediatriz eu mostrei no começo da aula, né? E a biciclice, que nós acabamos de ver. Essas duas retas a gente também usa elas no triângulo. E tem um efeito mágico quando a gente usa elas no triângulo. É inacreditável que acontece quando a gente usa essas retas dentro do triângulo. E é isso que eu queria te mostrar. Deixa eu ver se vai dar tempo. Pera aí. Sim, tem que dar tempo, não amarra. Olha só. Vou fazer um triângulo aqui. Um triângulo qualquer. Não, assim ficou parecendo um equilátero. Eu não queria um equilátero. Eu queria um cara que nitidamente não fosse equilátero. Ah, sim. Gostei. Esse triângulo aqui tem vértices A, B, F e C. Eu poderia traçar uma reta passando pelo meio de um dos lados, fazendo 90 graus, que é a mediatriz. Eu poderia traçar uma retinha saindo vértice, dividindo o ângulo ao meio, que seria uma biciclice. Mas tem outras duas coisas muito importantes do triângulo que a gente precisa saber e reconhecer. Uma delas, cara, é a reta, que sai de um vértice e vai até o meio do lado oposto. Então, vamos pegar aqui um olhômetro. Concorda-se que isso aqui é mais ou menos a metade, o ponto médio do lado oposto? Se a reta passasse aqui, perpendicularmente, seria... A me... Merece eu passar ela aqui, ó. Ela é a mediatriz. Mas quando eu tiro do vértice e vou até o ponto médio, ela muda de nome. Ela ganha o nome de mediana. Bem parecido com mediatriz, né? Certo? Só que essa é a Ana. Beleza? Mediana. Tudo bem? Beleza? Então, ó. Bisco. Qual é a diferença entre bicicletriz e mediana? Ambas têm algo similar, que é passar pelo ponto médio. Só que uma passa pelo ponto médio partindo ao meio por 90 graus. A outra não. Ela nem passa no ponto médio, né? Ela para no ponto médio. Ah, que interessante, ó. A mediatriz e a bicicletriz são retas. Que vão ao infinito. A mediana, na verdade, o mais correto é dizer que ela é um segmento de reta. Certo? Um segmento de reta. Mediana. Legal. Característica mais importante dela é que ela está dividindo o lado oposto ao meio. Sai do vértice. Concorda-se que eu poderia traçar outra mediana aqui? Né? Eu vejo quem é o ponto médio aqui, mais ou menos por aqui. E traço outra mediana. E eu poderia fazer isso de novo, né? Eu poderia pegar aqui e ver quem é o ponto médio e traçar outra mediana, né? Olha que engraçado. As medianas sempre se encontram no mesmo ponto. Todas as medianas de um triângulo. E esse ponto é um ponto mágico do triângulo. É um ponto que daria para equilibrar o triângulo na ponta do dedo. Se tu pegasse, por exemplo, uma tampa de madeira triangular e traçasse as três medianas. Na verdade, só duas é o suficiente, né? Porque se duas se cruzaram, a terceira tem que se cruzar ali também, né? Tu poderia pegar aquela madeira, botar o teu dedo bem naquele ponto e soltar o resto. A madeira ia ficar paradinha na ponta do teu dedo. Ou seja, é o ponto de equilíbrio, que na matemática a gente chama de centro de massa. Na física a gente chama de centro de massa, né? Na matemática a gente chama de bari-centro. Bari é massa, certo? Centro de massa. Bom, olha que legal. Então, vimos o que é mediana. Essa aqui, na verdade, tu já conhece. É muito conhecida a tua, essa outra, seviana. Ok, professor? Seviana. Seviana são todas essas retas que a gente usa principalmente dentro dos triângulos. Alguém quer procurar o nome desse segmento de reta aqui no triângulo, ó? Tem um nome, aquele cara ali, ó. Altura. Quando a gente pega o chão e mede do chão até o ponto mais alto, perpendicularmente, não é para saber o quanto alto ele é. Aquilo ali é a altura. Então, tu vê, cara, mediatriz, bicetriz, mediana e altura. É importante saber, ver que elas são, todas elas têm as suas características. Qual é a característica da mediatriz? Passar pelo ponto médio fazendo 90 graus. Qual é a característica da bicetriz? Passar pelo meio do ângulo. Passar pelo meio do ângulo, ou seja, a parte de um vértice, né? Cortando aquele ângulo ao meio. Qual é a característica da mediana? Sai de um vértice e vai até onde do outro lado? Ponto médio de novo. Por isso, mediana. Porque ela vai pelo ponto médio. Só que não é que nem a mediatriz que passa reto. Ela para naquele ponto médio. E para finalizar, a altura. O que a altura tem de especial? Ela sai de um lado fazendo 90 graus e vai até o vértice. É uma mistura, digamos, de mediatriz que faz 90 graus. Certo? Com bicetriz que sai do ângulo. Cada uma delas tem uma característica próxima da outra. Agora, as minhas prediletas são as atrizes. Aquelas atrizes ali, elas... Meu Deus, fico louco por elas. Olha por quê. Olha porque eu prefiro mesmo a bicetriz e a mediatriz. Não que mediana não seja legal. Aliás, o amigo estava usando, de certa forma, a mediana da régua dele, né? Se nós traçássemos ali medianas naquela figura, elas iam se encontrar naquele lugar que ele está segurando a régua equilibrada ali, o ponto de massa. Então, é legal a mediana. A altura, ela é importante também nos triângulos. Ela é importante. Mas, cara, a bicetriz e a mediatriz dão um banho. Olha por quê. Olha por quê. Se eu faço um triângulo qualquer, qualquer triângulo, se eu traço as bicetrizes e essa vai ser a tua tarefa, por isso que eu te pedi para trazer o compasso, eu vou te pedir na tua tarefa para tu fazer um triângulo qualquer e criar duas bicetrizes no triângulo. Tudo bem? Uma bicetriz tu vai fazer com o régua, tudo bonitinho, sem ensinar com o colapso. Vou traçar outra bicetriz. Deixa eu traçar outra bicetriz. Aqui, aqui, ó. Aí, olha lá, atenção para o xizinho, hein? Muito carinho na hora do xizinho, hein? Ficou bem legal. Ali é que as bicetrizes estão se encontrando, né? Eu poderia até traçar outra bicetriz. Aí, abatei ali também, ó. Aquele ângulo, está vendo que visualmente está bem razoável? Esse ponto mágico ali, ele tem uma propriedade. O encontro das... das bicetrizes. Vou pegar e vou tentar fazer um triângulo parecido com o primeiro aqui, ó. Só que aqui eu não vou traçar as bicetrizes, eu vou traçar as medi... Não, desculpa, as medi... Atrizes. As mediatrizes. Ah, que droga. Eu faço um compasso um pouquinho maior. Não tem problema. Eu vou usar naqueles lados ali, ó. Vou pegar e vou fazer assim, ó. Lembra? Faço a mesma coisa do outro lado, ó. E aí eu traço uma retinha aqui, né? Quando eu traço essa retinha, ela é a media... Tris. Concorda comigo? Eu ia fazer a mesma coisa, achar o ponto médio, certo? E fazer a reta passar fazendo 90 graus no ponto médio, não é isso? Isso aqui é uma mediatriz, não é? Aqui é igual a aqui, e passa fazendo 90 graus. Esse ponto é o encontro das mediatrizes. E olha que a outra mediatriz ia passar ali também, hein? Legal, né? Todas as três medianas se encontram num ponto. Todas as três bicetrizes se encontram num ponto. Todas as três mediatrizes se encontram no mesmo ponto. Como é o nome do ponto de encontro das medianas? Tu vê, né, cara? Entra por aqui e sai por aqui. Parabéns, garotas, centro de massa. Mas tu vê, né, cara? O aproveitamento do ser humano é pequeno. Não é culpa tua, não. É nóis. A gente é assim mesmo. A gente tem que repetir. Por isso tem que estudar. Por isso tem que fazer a tarefa. Porque teve a aula, depois do final da aula, tu não lembra de 10% da aula. Essa é a verdade. Por isso que a gente está repetindo tudo na quinta, na sexta, na sétima e no oitavo mais uma vez. Olha só. Aí se chegar no médio sem saber, o senhor fica chateado. Aí o senhor fica... Galerinha, olha a mágica do... do encontro das... das bicetrizes, não é? Tudo bem pra vocês? Olha só a atenção. Com a bicetriz, é possível traçar um círculo perfeito dentro do triângulo, de tal forma... de tal forma que ele tangencia com os três lados de maneira perfeita. Por isso que esse ponto é chamado de incêndro. Adivinha por que incêndro? Porque ficou dentro. É o centro de uma circunferência que está dentro. Incêndro é porque é o centro de uma circunferência inscrita. E adivinha o que é o outro ponto? É quase isso, cara. Se o nome fosse justo mesmo, seria o excêndro. Mas não é. É o circuncentro. Porque é o centro de uma circunferência que circunscreve o triângulo. Deixa eu ver se vai fechar aqui. Deu pra ver, né? Deu pra ver. Funciona, não é, cara? Olha que beleza. Quase mágico. Traça três glicetrizes e encontra um lugar mágico que se tu traçar um círculo no teu compasso bem perfeitinho, vai se encaixar dentro do triângulo. Observa que antes de traçar o círculo, eu medi, né? Tinha que bater ali, ali e lá. E depois que eu verifiquei que estava bem legal, eu fiz. Aqui também, né? Eu não abri o tamanho qualquer e fiz a circunferência. Eu primeiro botei o centro, abri até o vértice, vi se estava legal e depois completei. E tu viu, cara? Eu fiz o molho, usei um pedaço de saco plástico pra fazer os negócios e funcionou. Então tu imagina se tu for cauteloso, né? Se for caprichoso como a maioria tem sido nos desenhos, vai ficar um show. Qual é a tua tarefa? Militar. Tentar fazer o que eu acabei de fazer. Mas depois, em casa, não adianta tu querer copiar. Tu vai fazer um triângulo e é um triângulo qualquer. Não faz um triângulo todo retinho porque esses círculos vão acabar, a bissetriz e a mediatriz vão se coincidir. Uma vai ficar em cima da outra. Faz um triângulo meio tortão. Triângulo, um régua, tá, gente? Não é rabisco. Regra, pá, pá. Faz duas bissetrizes usando o compasso, que foi o que a gente estudou na aula de hoje. Arquinho, arquinho, arquinho. Traça a bissetriz que eu costumo ensina também. Achou duas bissetrizes? Tenta fazer um círculo bem perfeitinho dentro do triângulo. Depois, tu vai fazer com a mediatriz. Quando tu for fazer com a mediatriz, o círculo vai ficar tudo fora. Círculo centro é o gumbi dele. Valeu, galera. Na próxima aula te revisa tudo isso.